Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! A polícia acabou de confirmar a morte de um jovem cantor que estava no auge. Ainda não se sabe o motivo dessa crueldade que fizeram com ele. Segundo notícias, ceifaram a vida dele com vários disparos, onde devido aos ferimentos que sofreu, infelizmente o jovem não resistiu. As autoridades estão investigando o caso. Estamos falando do cantor de apenas 21 anos, Guilherme Wiener, conhecido no meio do funk. Na carreira musical, ele tinha um apelido, o chamavam de MC Wiener. Lembrando que o falecimento do jovem aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Guilherme Wiener.